Vamos pra Cachoeiro, porque por lá tá rolando o exagerado bazar, que promete produtos que chegam a 90% de desconto, gente! Quem é que não gosta de uma boa promoção, hein, Roberta Michalski? Conta pra gente o que que tem de bom por aí. Boa tarde! Boa tarde, Dani! Olha, fica difícil resistir aos precinhos tentadores, viu? Eu e o Luciano Merson demos uma passadinha lá no Parque de Exposições ontem pela manhã para conferir de pertinho as promoções. Essa é a oitava edição do evento na cidade e são aproximadamente 70 expositores em mais de 15 categorias. Vamos ver! Um bazar exagerado, com preços que podem chegar até 90% de desconto. E tem de tudo um pouco. Roupas, calçados, joias, óculos, perfumes e até móveis. O maior outlet do país começou nessa quinta-feira em Cachoeiro, recebendo apenas convidados. E agora abre os portões para todos que buscam uma boa promoção. A gente é o maior evento de varejo, de outlet do Brasil. A gente tem outros eventos, mas acaba que ele não tem essa pegada nossa de colocar vários segmentos. A gente tem coisa pra pet, a gente tem móveis, eletrodomésticos. Então, por isso, pelo tamanho dele, pelo mix dele, ele acaba sendo o maior evento de varejo do Brasil. São aproximadamente 70 expositores em mais de 15 categorias. Rose tem uma loja de roupas feminina em Cachoeiro e participa pela segunda vez. A expectativa é de mais um ano de sucesso. O local que foi escolhido esse ano exagerado é maravilhoso. Tem estacionamento, prazo de alimentação grande, então dá pra vir com a família toda. Então, a nossa expectativa é movimentar mesmo o nosso comércio. E os preços são realmente tentadores. Tem produtos a partir de 10 reais. Laiane chegou cedo para garantir as melhores opções. Já é o terceiro ano que a gente vai, eu e minhas duas comadres, a gente bate ponto toda sexta de manhã. Já vem logo cedinho que garante os melhores preços? Tem os melhores preços, os melhores looks. Sempre cedo. Teve também quem aproveitou a oportunidade para garantir o presente do Dia dos Pais. Tô em dúvida ainda, o que eu vou levar pra ele, porque são tantas coisas bonitas, né? Tô em dúvida, mas com certeza eu vou levar. Em alguns estandes estava difícil até de entrar. Patrícia, que participou da primeira edição do evento na cidade e está de volta esse ano, se surpreendeu com o movimento. Nossa, está maravilhoso. Ontem foi uma loucura, o primeiro dia pra convidados. E hoje já começou do jeito que você tá vendo aí, o tempo inteiro cheio. E a gente espera que continue assim. A gente participa todo o ano e a expectativa é muito boa. Como é que estão as vendas aí? Hoje é o primeiro dia, mas já teve ontem, né, o de carteirinha? O de carteirinha foi muito bom. Veio muita gente, a gente está vendendo bastante. A expectativa dos organizadores é que mais de 40 mil pessoas passem por aqui até o domingo. Além de ser uma boa oportunidade para os consumidores e também para os lojistas, o evento também contribui para a economia local, já que pelo menos 2 milhões e meio de reais devem ser movimentados por aqui. Para quem quer ter acesso a produtos, coisa para casa ou até marcas desejo, então ele consegue chegar aqui e comprar isso num preço muito legal. É bom falar que tudo é original, tá gente? Tudo tem nota fiscal. E o mais importante, é tudo regional. São lojas, indústria e o comércio local que vem aqui pra dentro pra poder vender as peças. Então é legal pro comércio, legal pra quem compra e pra cidade, porque a gente acaba movimentando aí. Além dos precinhos irresistíveis, o espaço do Exagerado também conta com uma programação para toda a família. É show, programação cultural, tem coisa pra criançada, tem show pra criançada, tem recriação infantil. Então assim, você pode vir pra cá, é um evento pra ficar o dia todo. A gente tá no parque de exposição, né? Começamos hoje, sexta-feira, vai até domingo, de 10 às 10. Não paga nada pra entrar. O estacionamento é 10 reais, mas é o dia todo. E aí você vem pra cá, você pode ter 4, 5, 6 horas que a gente vai ter almoço, jantar, churrasquinho, coisa pra criançada, fora, todos esses produtos lindos pra você comprar. Uma tentação, né? O Exagerado vai até amanhã. Dá tempo de garantir o presente do Dia dos Pais, hein? O funcionamento é de 10 da manhã às 10 da noite. E funciona até amanhã também aqui em Cachoeiro a tradicional Feira de Flores de Olambra. São mais de 100 espécies de plantas. Além de toda a beleza que encanta os visitantes, a feira também tem uma causa nobre. Acompanhe na reportagem. Uma diversidade de cores, formas e tamanhos. São mais de 100 espécies de plantas disponíveis para a venda. Para quem gosta de flores, fica até difícil escolher. Dona Neide passou só para dar uma espiadinha, mas olha ela já separando qual vai levar. A princípio eu vim pra prestigiar, mas tô vendo tanta coisa linda que eu tô bem inclinada a levar algumas coisas. E não é nada fácil escolher. A 19ª edição da Feira de Flores de Olambra de Cachoeiro trouxe uma enorme variedade de plantas, flores e mudas frutíferas. Tem desde as mais exóticas, como essas carnívoras, que se alimentam de insetos, até as flores mais queridinhas, como as orquídeas. Se você precisar de uma para espantar uma olhada e trazer boas energias, é bom apostar nas sete ervas. Mas se preferir atrair prosperidade e boa sorte, a dinheiro em pencas é a melhor aposta. Os preços das plantas também são os mais diversos e cabem em todos os bolsos. A beleza das flores é tanta que vale até tirar uma foto no meio delas. Vanessa é tão apaixonada que se pudesse, levava uma de cada para casa. Quando eu fui sabendo da feira, eu já vim correndo pra comprar lavanda, que é a paixão da minha vida, eu falei crin. E assim, eu acho que planta da vida, né, pra casa, traz harmonia, traz paz. Se entrar num lugar assim, com cores, olha o vento que isso aqui é, eu acho muito especial. Além de toda essa beleza que encanta os visitantes, a Feira de Olambra tem uma causa nobre. O valor de praticamente tudo que é vendido por aqui é destinado a compras de cadeiras de rodas para quem mais precisa. A Feira de Flores de Olambra é promovida pelo Lions Clube de Cachoeiro, que realiza um trabalho totalmente voluntário e ao longo dos anos já beneficiou mais de 10 mil pessoas. É um trabalho totalmente voluntário, né, as cadeiras são emprestadas, né, nós não temos assim uma estimativa de quantidade de cadeiras já emprestadas, né, mas o que a gente pode dizer é que quantas tivermos, vamos estar disponíveis para atender a população mais vulnerável de Cachoeiro. Pra quem conta com a solidariedade do próximo, que sorte que existem muitas pessoas apaixonadas pela beleza e a companhia das flores. Plantas são poesinhas, então vale a pena todo mundo ter em casa. Bem, Dani, esses foram os destaques de hoje, eu volto com você. Uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigada, Roberta, pelas suas informações. E você de casa pode rever o nosso jornal no site simnoticias.com.br, que traz também muitas outras informações. Pra você, um ótimo fim de sábado, aproveite seu fim de semana e eu te espero na segunda-feira. Rede Sim, o nosso sim é para um mundo muito melhor. Link Espírito Santo. Oferecimento Selita é bom com tudo.